Música Primeiro um sentimento de gratidão pela confiança da população do município de Paulinho Neves que pela quarta vez está me conduzindo à prefeitura então a gente em primeiro lugar agradece a Deus e depois ao povo por tanta confiança e tanto carinho inclusive os fake news, os ataques pessoais, mas só que a gente tem que ter muito equilíbrio para lidar com essas coisas e não deixar com que isso atinja o seu estado de espírito, a sua emoção e que você possa saber trabalhar com isso da melhor forma, isso é normal É uma nova jornada, o que o teu eleitor pode esperar de você nesses próximos quatro anos? Olha, principalmente a minha dedicação ao trabalho, ao município eu sou uma pessoa que sou muito apaixonado pela minha cidade e sonho com o desenvolvimento desse município cada vez mais, que ele esteja cada vez mais preparado para ser uma cidade agradável uma cidade turística, uma cidade que gere emprego, que gere renda que possa estar dando o melhor para a nossa população então a gente vai correr atrás de investimentos, seja no governo do estado, seja em Brasília seja na iniciativa privada, para que a gente possa estar gerando cada vez mais oportunidades aqui na cidade Muitas obras em andamento? As obras são consequência das amizades que a gente construiu, dos bons relacionamentos com a classe política principalmente hoje dos senadores e deputados federais e isso tem dado efeito aqui na cidade e a gente vai continuar buscando as emendas para que a gente possa estar trazendo mais investimentos mais infraestrutura para a nossa cidade A gente sempre busca, além de estarmos fazendo, otimizando os recursos próprios, os recursos da prefeitura a gente busca sempre recursos nas outras esferas de poder principalmente no governo federal como falei, as emendas dos deputados e senadores são muito importantes para que a gente dê sequência nesses investimentos que tem feito uma diferença muito grande no acesso, nas escolas, nas unidades de saúde tudo isso, todos os investimentos, enfim, nas pavimentações que temos feito e a gente vai continuar buscando isso seja com recurso próprio, seja com recurso do governo do estado, seja através do governo federal Referente ao teu secretariado, vai fazer a movimentação agora ou não? Já está pensando como é que está a tua estratégia para os 100 dias? Olha, é um novo momento Certamente a gente vai precisar sentar, fazer uma avaliação de toda a gestão dos quatro anos que a gente está encerrando e ver se precisamos fazer modificações que se acontecerem, serão feitas de acordo com o desempenho de cada secretário e visando sempre atender o novo momento que a gente está começando a partir de janeiro de 2025 e mudanças sempre são interessantes que aconteçam A gente deve oxigenar o governo de forma que a gente possa estar cada vez mais melhorando aquilo que a gente busca, que são os bons resultados O teu time foi muito forte, uma presença de cinco mulheres na Câmara de Vereadores Olha, isso, o resultado para a Câmara de Vereadores é resultado de um planejamento partidário Fizemos um bom planejamento e das 11 vagas conseguimos alcançar 8 5 vagas no Republicanos e 3 no Solidariedade Então isso é fruto de um planejamento que foi bem feito A gente buscava esse resultado exatamente e foi exatamente o que conseguimos